O que você está fazendo aqui? Vamos dar uma rapidinha, avó. Você é louca? Louca, é você. Você está falando comigo, Pedro? Não, amor. Eu estou fazendo flexão. Ninguém vê, Amanda, uma maluquice dessa tua cabeça maluca. Pedro, estranho, né? Nossas fotos de viagem tem tanta foto sua sozinha. Eu só existo pra você, Cacarinha. Cadê aquele jovem, publicitário, brilhante, disputado pelas maiores agências de publicidade do país? Sente o perfume em mim. Você vai conseguir ter ótimas ideias. Não adianta, eu não quero transar com você. O que é isso? Está me estranhando? Quem é, Amanda? Eu inventei uma mulher. E me apaixonei por ela. É porque eu digo o que você quer ouvir. E a Clarice diz o que você precisa ouvir. Amanda é um alívio pra fugir dos compromissos chatos e sem graça comigo, Pedro. Você me perdoa. Perdoa. Você não pode mais ver essa mulher invisível. Surpresa. Eu também vou arrumar uma amante. Pedro! Essa mulher é minha. O Fernando, ele não está aqui na banheira. Ele está atrás de você e está nu. O que é isso? Ele é romântico. Ele tem os olhos penetrantes. Mas esse é o Pedro. É. O meu homem invisível e visível é o mesmo. Clarice. Casar com ela, vai ter que casar comigo também. Eu não vou casar com ninguém. Grosso. As alianças, Pedro. Você está casando com a Amanda ao mesmo tempo que está casando comigo? Agora nós estamos casados, Pedro. Estou um pouquinho pesadinha? Não, amor. Está só assim mais para o robusto. Está me chamando de gorda, Pedro? Já para o sofá. Te atrapalhei. Isso é uma loucura. A sua mulher está no quarto do lado. O que é isso? Eu vou para um hotel. Ela é o que mantém a nossa chama acesa. Nós nunca estivemos tão felizes. Tem que agradecer a Amanda. Bem, eu aceito a presença da Amanda. Para uma mulher invisível, vá lá. Mas uma ninfeta invisível é um pouco demais, né? Você não vai trocar esse mulherão por esse tiragosto, né, Pedro? Isso. Enxerga, tia. Amanda, acaba com essa vagabundinha invisível! Seus amigos invisíveis não vão jantar com vocês?